Pelo menos a partir deste momento, o meu coração só deseja a vós, e por vós se abrazo, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correio que já bastante tardaste. Aperçai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó Jesus, cedo o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça e cedo vós a minha vida. Acenda-se na minha alma, a gravar dentro do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser, e abraça o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta última semana, em que queremos chegar à união com Cristo, depois da nossa união a Maria, com a sua ajuda, a vida cristã, é isto mesmo, ir a Jesus por Maria. E por isso, meditamos nos mistérios do Senhor, da sua vida, na companhia de Maria. Assim, rezamos a ladinha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus Filho do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Jesus Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus Pureza da Luz Eterna, tende piedade de nós. Jesus Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus Amável, tende piedade de nós. Jesus Admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus Forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do Futuro Século, tende piedade de nós. Jesus Anjo do Grande Conselho, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Obtientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Brando e Humilde de Coração, tende piedade de nós. Jesus Amante da Castidade, tende piedade de nós. Jesus Nosso Amado, tende piedade de nós. Jesus Deus da Paz, tende piedade de nós. Jesus Autor da Vida, tende piedade de nós. Jesus Exemplo de Virtudes, tende piedade de nós. Jesus Salador das Almas, tende piedade de nós. Jesus Nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus Nosso Refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos Pobres, tende piedade de nós. Jesus Tesouro dos Fiéis, tende piedade de nós. Jesus Bom Pastor, tende piedade de nós Jesus Verdadeira Luz, tende piedade de nós Jesus Sabedoria Eterna, tende piedade de nós Jesus Bondade Infinita, tende piedade de nós Jesus Nosso Camino e Nossa Vida, tende piedade de nós Jesus Alegria dos Anjos, tende piedade de nós Jesus Rei dos Patriarcas, tende piedade de nós Jesus Mestre dos Apóstolos, tem de piedade de nós Jesus Doutor dos Evangelistas, tem de piedade de nós Jesus Fortaleza dos Mártires, tem de piedade de nós Jesus Luz dos Confessores, tem de piedade de nós Jesus Pureza das Virgens, tem de piedade de nós Jesus Coroa de todos os Santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos Jesus Sede-nos propício, ouvi-nos Jesus De todo o mal, livrai-nos Jesus De todo o pecado, livrai-nos Jesus Da vossa ira, livrai-nos Jesus As ciladas do demónio, livrai-nos Jesus Do espírito da impureza, livrai-nos Jesus Da morte eterna, livrai-nos Jesus O desprezo das vossas inspirações pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos Jesus Pela vossa natividade, livrai-nos Jesus Pela vossa infância, livrai-nos Jesus Por toda a vossa santíssima vida, livrai-nos Jesus Pelos vossos trabalhos, livrai-nos Jesus Pela vossa agonia, pela vossa paixão, livrai-nos Jesus Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, livrai-nos Jesus Pelas nossas angústias, livrai-nos Jesus Pela vossa morte e pela vossa sepultura, livrai-nos Jesus Pela vossa ressurreição, livrai-nos Jesus Pela vossa ascensão, livrai-nos Jesus Pela vossa instituição da santíssima Eucaristia, livrai-nos Jesus Pelas vossas alegrias, livrai-nos Jesus Pela vossa glória, livrai-nos Jesus Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Jesus Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Jesus Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Jesus Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atende-nos Oremos Senhor Jesus Cristo, que dissestes Pedi e recebereis Buscai e achareis Patei e abri-se-vos-á Nós vos suplicamos Que nos concedais Vos pedimos Os sentimentos afetivos do vosso divino amor Afim de que nós Vos amemos de todo o coração E que esse amor Vos transceda pelas nossas ações Permitir que tenhamos sempre, Senhor Um igual de temor e amor Pelo vosso santo nome Pois não deixais de governar Aquilo que estabelecei A firmeza do vosso amor Vos que em vez em reino Por todo o sempre No amor de Deus Pai E do Espírito Santo Amém Todos tuos, Maria Aqui estamos Nós a dizer A Jesus Que queremos ser todos Teu através de Maria Chegámos assim ao fim Da leitura Do nosso tratado Nestes 31 dias Estivemos a meditar Nas práticas exteriores Recomendadas No fim do tratado Não são estas as últimas palavras São Luís Maria de Monfort Os últimos pontos Sintetizam o fazer tudo por Maria Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Os que são conduzidos pelo Espírito de Maria São filhos de Maria E os filhos de Deus Como já mostramos Os devotos da Santíssima Virgem Maria Os devotos fiéis Deixam-se conduzidos pelo Espírito Santo Como o Espírito de Maria É o Espírito de Deus Que assim a conduziu E assim somos felizes Felizes das almas Que assim aprendemos 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 De São Luís Maria A renunciar Ao nosso próprio Espírito Às próprias luzes e vontades Antes de qualquer coisa Fazemos a oração Assim As trevas do nosso Espírito próprio A malícia da nossa vontade São dissipadas pelo Espírito Santo Entregar-se ao Espírito de Maria Para ser Movidos e conduzidos Do modo como ela quiser Temos que nos abandonar Nas suas mãos virginais Como instrumentos Como a cítara Nas mãos do bombúsico É preciso perder-se E entregar-se a ela Numa pedra que se atira ao mar Que se faz tão simplesmente Num instante Por um olhar do Espírito Um pequeno movimento da vontade Ou verbalmente dizendo Por exemplo Anuncio a mim mesmo Duma voz A minha querida mãe Totos tuos Maria Já sintetiza Tudo isto literário Tudo isto que meditamos Ao longo deste caminho O do vosso sou Maria Tudo o que tenho E que possuo E assim Com sinceridade Com verdade Renovamos este acto De oferecimento De união De tempo em tempo Durante a cada ação Que fazemos Que preparamos Que finalizamos Quanto mais Se repetir Quanto mais depressa A alma Assim se entregar A Maria Se santificará A união com Jesus Cristo Pois é É sempre esta união Com Jesus Perfeitamente Que advém da união Com Maria Pois o Espírito de Maria É o Espírito de Jesus Por isso sou fazer tudo Com Maria Todas as ações com ela Por os olhos nela As nossas ações Como modelo de virtudes Como temos meditado Assim Consideremos cada ação O modo como Maria A fez Nossa Senhora Ou faria Como se estivesse No nosso lugar Esta grande pergunta Maria Nossa Senhora O que é que Nossa Senhora Metis para fazer Como é que ela quer Para fazer neste momento Na minha vida Por isso Somos chamados A examinar A meditar As grandes virtudes Como já o fizemos Que ela praticou Durante a vida Essa fé viva Sua humildade profunda Sua pureza toda Divina É toda pura É cheia de graça Lembremos de todo momento De repetir Que Maria É a forma de Deus A forma de Deus Em que os santos São formados Como dizia São Luís Maria Dizia Maria é o meu caminho Para a santidade E assim Uma alma Que encontra Que encontra em Maria Este auxílio Que nela Se perde No sentido positivo Que aqui tem Claro Perdermos em Maria Abandonarmos Maria Santíssima Em breve Nos transformaremos Em Jesus Cristo Que ela é este Molde De Deus E por isso Fazer Tudo na nossa vida Com Maria Fazer tudo Em Maria Todas as ações Em Maria É preciso saber Que neste paraíso terrestre De riquezas Belezas Varizadas Doçuras inexplicáveis Quando o ladrão Encontrou Que Deus deixou Este paraíso Depois perdido O nosso estado Paraíso Este lugar Agora Que temos encontrado Paraíso Na terra Este lugar Santo Não é senão Uma terra Virgem Imaculada Da qual foi Formado E se alimentou Do ladrão Que é Cristo Sem qualquer mancha Do Espírito Santo É neste paraíso terrestre Como Chama-se A Mãe Maria Que está verdadeiramente A árvore da vida Que produziu Jesus Cristo O fruto da vida Que deu a luz Que deu a luz Ao mundo Nossa Senhora Há árvores plantadas Pela mão de Deus E regadas Com a sua unção divina Produzem E produzem ainda Cada dia Frutos de sabor divino Há canteiros Maltados De belas E variadas Frutos de virtudes Além do aroma Em perfume Perfumam os próprios anjos Há verdes Há verdes Há verdes Há verdes Esperados Esperança Todas E exprimenadas Coisas de força Casas encantadoras De confiança A não ser o Espírito Santo Não há quem possa dar a conhecer A verdade escondida Sobre estas imagens De coisas materiais Vira-se a este lugar O ar puro E incontaminado de pureza Nele brilha o dia belo E sem mancha Da santa humanidade Que radia o sol Agradável Sem sombras Arda fornalha Ardente E continua da caridade Em que o ferro É lançado E sabrado Transformando-se em ouro Nele há um rio De humildade Que brota da terra Dividindo-se Em quanto braço Espanha Este lugar encantado São as quatro Virtudes cardeais Assim No fim do ponto 261 Com coração Com profunda teologia Com uma forma Até digamos Nestas expressões poéticas Sim Nos fala São Vida O Espírito Santo Pela boca dos santos padres Chama a Santíssima Virgem Maria A porta oriental Onde o grande sacerdote Jesus Cristo Entra e sai do mundo O santuário da divindade Que riquezas Que glória Que felicidade Poder entrar E permanecer em Maria Onde o Altíssimo Colocou o trono De sua glória suprema Mas como é difícil A nós pecadores Obter permissão E ter capacidade E luz Para entrar nesse lugar Pois é tão alto Tão santo Que é guardado Pelos anjos Como o antigo Paraíso terrestre E o Espírito Santo Ao longo deste mês Que Deus nos quer dar Sem merecermos E assim Quando por fila Pela fidelidade Soltem esta graça É preciso Pernuncer no interior De Maria É preciso ficar lá Descansar em paz Apoiar-se confiadamente Esconder-se com segurança Perder-se sem reservas E o resultado Será Uma alma Nutrida pela graça Com esta misericórdia maternal O resultado será A libertação Das perturbações Dos temores E dos escrupulos A graça será Estar em segurança Contra todos os inimigos O demónio O mundo E o pecado Que nela Já mais entram Por isso Maria diz Os que em mim Operam Não pecarão Isto é Os que em espírito Permanecerem Na Santíssima Virgem Não cometerão Pecados considerados Assim O resultado será Ser formado Em Jesus Cristo E Jesus Cristo Ser formado Em nós A Maria Como dizem Os santos padres Além da sala Dos sacramentos divinos Onde Jesus Cristo E todos os eleitos Foram formados Fazer tudo Para Maria Não só fazer tudo Em Maria Fazer tudo Com Maria Fazer tudo Por Maria Assim Fazer tudo Por Maria Deve ser finalmente Fazer todas as ações Para ela Por isto Por isto que nos entregamos Totalmente ao seu serviço É justo Que façamos tudo Por ela Como um criado Um servo Um escravo E nesta santa Escravidade De amor Não que a tomemos Como fim Último E se está mais que visto E revisto E meditado Neste itinerário Pois só Jesus Cristo É o fim último Mas tomámos-la Como fim próximo Como meio misterioso E fácil E fácil para ir a ele Como bons Escravos Servos Não devemos ficar Anciosos É preciso Que apoiados Na sua proteção Saibamos Realizar grandes coisas Ao seu serviço Em primeiro lugar Defender os seus privilégios Quando são disputados Sustentar a sua glória Que é atacada Precisa trair todo o mundo A Nossa Senhora Ao seu serviço À verdadeira história De devoção Que descobrimos Que meditamos Que rezamos Que prometemos E que queremos viver É preciso Falar E clamar Contra os que abusam Da sua devoção Quem ele traz O seu filho Estabelecendo A verdadeira devoção É preciso Pretender apenas A recompensa Desses pequenos Serviços A única recompensa De lhe pertencer A alegria A graça A felicidade Que é de lhe pertencer Estamos a ela unidos Estamos por ela Unidos a Jesus Seu filho Com este laço Indissolúvel No tempo E na eternidade São das últimas palavras De São Luís Maria De Monfora Glória a Jesus Em Maria Glória a Maria Em Jesus Glória Só a Deus Só a Deus Assim Assim Cantemos a glória De Deus Neste cântico Neste cântico Em que queremos Em tempo de evento Não se recita A glória Não se canta A glória Mas queremos Dar glória A Deus Neste cântico Amém Em que reconhecemos O Senhor Como o nosso Senhor E nosso Deus Fico honrado Maria E que Neste programa Todos tuos Maria Que mais que um programa É um itinerário Para a consagração De Todos tuos Maria Que é assim que se atina Santa Escrindade de amor, seguramente São Luís Maria de Monfort, cujo 31º dia estamos assim a percorrer, rezando e meditando. Até já. Amém. 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 Toma lá. Toma lá as distanciões. Só tem medo de levantar. Toma lá isto. Toma lá isto. Toma lá isto. Acho que é isto. Toma lá isto. Salve Maria, Padre Maria, amém, o fonte da nossa alegria, amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Não sou capaz, não me sinto capaz. E assim, recebemos o seu Filho com as suas disposições. Diz-lhe, acho que a glória do seu Filho exige que não seja recebido num coração manchado e inconstante. Mas se ela quiser vir a vitar no teu coração para receber o seu Filho, poderás fazê-lo pelo domínio que tens sobre os corações. E se o seu Filho será, assim, bem recebido, sem mancha, nem perigo, nem ser ultrajado ou perdido, Diz-lhe, acho confiadamente que tudo o que lhe ofereceste dos teus bens é coisa pouca para honrar, mas que desejas dar-lhe pela Santa Comunhão o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu. De este modo, ela será mais honrada do que se lhe oferecesse todos os bens do mundo, com a oferta da Sagrada Comunhão, através do coração de Maria. Finalmente, podes dizer-lhe que Jesus a ama muito particularmente e que ainda quer ter nela as suas complacências e o seu repouso. Pois, mesmo que agora seja na tua alma mais suja e pobre do que o estábulo onde Jesus não pôs dificuldades em vir, porque ela lá se encontrava. Pedir, aliás, o seu coração com estas ternas palavras. Toma-vos como toda a minha ranqueza. Dai-me o vosso coração, oh Maria. Dai-me o vosso coração, oh Maria. Foi pedido tão bonito. Dai-me o vosso coração para poder receber, no meu coração, Jesus. Esta união dos dois corações. E depois, relativamente, durante a comunhão de São Luís de Maria, quando tiveres recebido Jesus Cristo, depois me dirás, como dizemos, a música do Cristo e o Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas em uma palavra eu serei salvo. Podemos repetir e dizer em vários momentos, podemos ter como amassalio para nos prepararmos melhor, para percebermos a indignidade que temos, mas a grande dignidade que é poder receber o Senhor. Esta fé expressa ali. Eu não sou digno, dizei várias vezes, não sou digno de recebê-lo, com tantas vezes inúteis e más palavras, com fidelidade do serviço que lhe prestam. Então, suplicamos, que seja com Nossa Senhora, não deixaremos que Jesus parta do nosso coração, porque estamos com Nossa Senhora e Ele se manterá unido, a Nossa Senhora, em cada um de nós, através de Nossa Senhora. Diz-lhe-ás que se ergue e venha descansar no lugar do seu repouso, a arca da sua santificação. Levantai-vos, Senhor, e entrei no vosso repouso, tu e a arca da tua santidade. Diz-lhe-ás que não pões nenhuma confiança nos teus méritos, nas teus forças e preparação, mas as mãos de Maria, tua querida mãe, como o jovem Jacob, que damos aos capítulos bem atrás, onde se lembram os cuidados de Rebeca. Assim nos aproximamos e podemos dizer mais uma vez, dizer uma terceira vez, Senhor, eu não sou digno, dizendo-lhe que não somos dignos de receber esta obra-prima da sua caridade, por causa da tibieza, por causa da resistência, das suas inspirações, mas diremos, São Bernardo, ela é a minha grande confiança, é toda a razão da minha esperança. Maria, mãe da esperança, é nela que espero Jesus. Podes mesmo rogar que venha mais uma vez a Maria e a sua esposa inseparável, que o seu seio é tão puro e o seu coração está tão abrasado como sempre, e que sem ele, sem que ele desça a tua alma, Jesus e Maria nela não poderão, nem sequer, ser bem formados, nem bem, pedir a Jesus que venha ao nosso coração, porque estamos unidos a Maria. O seu mérito é o mérito de estar com Maria. E depois da Sagrada Comunhão, da Santa Comunhão, interiorizando, recolhidos, com os olhos fechados, devemos, as disposições com que nos aproximamos, com que recebemos o Senhor, nos treinos de distrações, não é um momento de cumprimentos à nossa volta, é um momento que Jesus é introduzido no nosso coração. E assim, depois da Santa Comunhão, estando recolhidos, olhos fechados, introduzimos Jesus no coração de Maria. Tudo darás à sua mãe que o receberá amorosamente e o instalará com honra, o adorará profundamente, o amará perfeitamente, o abraçará com amor e o atributará em espírito e verdade todas as homenagens que nos são desconhecidas e a nós envoltos nestas densas trevas. Deixar que seja Maria amar Jesus em nós. Que bonita esta espiritualidade que temos que descobrir, redescobrir, aprofundar. Ou então, conserva-te no teu coração, humilhado, na presença de Jesus. Bonita Maria, como um escravo à porta do palácio do rei, onde ele está a falar com a rainha, enquanto eles falam, sem precisar, te irás em espírito ao céu e pela terra inteira, pedir a todas as criaturas que agradeçam, adorem e amem Jesus em Maria. Vim, vim da Durem, sim, vim da Durem, Jesus Senhor. Ou então, tu mesmo pedirás a Jesus em união com Maria, a vinda do seu reino sobre a terra, por intermédio da sua Santa Mãe. Aqui estão unidos ao triunfo e uma quadra do coração de Maria, triunfo do reino da Cristo através de Maria. Pediremos a vinda do seu reino sobre a terra, por intermédio da sua Santa Mãe. Ou pedirás a sabedoria divina, o amor divino, o perdão dos pecados, outra graça, mas sempre por Maria e a Maria. E assim dirás, sempre, desconfiando de ti próprio, Senhor, não olheis para os meus pecados, mas para os vossos olhos só vejam em mim as virtudes, os mestres de Maria, olhai para a Maria em mim, olhai para a minha união, a Maria. É aí que vos peço que fixeis o vosso olhar, o vosso pensamento. Assim, tantas vezes tenho que lutar. Eu mesmo e os pecados. Livrai-me do Senhor, do homenico e do luso. Mas Jesus, é necessário que cresceis na minha alma que o diminuia, que o diminua, como São João Batista, que ele cresça, o diminua. Ó Maria, é necessário que cresceis em mim que eu seja o menor que nunca. Crescei e multiplicai-vos. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora de mim nos outros. A dimensão depois de levar Jesus aos outros, levar Maria aos outros, levar Jesus e Maria unidos aos outros. Há sim um caráter quase infinito de pensamentos, de São Jesus e Maria do amor, que o Espírito Santo nos dará, se nós formos capazes de entrar nessa interioridade, nessa mortificação que a devolução nos foi ensinando, mas recordando-nos que quanto mais deixarmos a Nossa Senhora agir na Sagrada Comunhão, mais Jesus será glorificado. E assim, tanto mais Maria por Jesus e Jesus em Maria, quanto mais profundamente nos humilharmos e o escutarmos em paz e silêncio, sem procurarmos ver, gostar ou sentir algo muito próprio de todos os tempos, dos nossos tempos tantas vezes. Procurar ver, gostar ou sentir na Sagrada Comunhão. Que não seja esse o fim, que não nos deixemos ficar nisso e iludir, porque isso impedirá. Quanto mais deixarmos Maria por meio de Jesus e Jesus em Maria agirem mais profundamente, assim o escutaremos na paz e silêncio. Pois o justo vive em tudo da fé, particularmente na Sagrada Comunhão que é um acto de fé. O justo viverá da fé. Eis o mistério da fé. Estas palavras que levam a esta resposta, não é? Que vimos aqui em vários níveis, em várias formas de poder ser aprofundado. Senhor, eu não sou digno de entrei a minha morada, mas isso é uma só palavra. E eu serei salvo. Este acto de fé, este acto de profunda entrega é esta mãe admirável, esta mãe admirável. Queríssimos irmãos, assim, na graça de Deus, reconciliados, com o nosso coração bem preparado, com todos estes desejos de boas disposições ao receber a Sagrada Comunhão que é o próprio Senhor em corpo, alma e divindade como à direita de Deus Pai, esta verdade da fé essencial do próprio Jesus como à direita de Deus Pai, mesmo Jesus que veio há dois mil anos, verdadeiramente, totalmente, realmente presente na Santíssima Eucaristia. E Maria Santíssima nos ajudará a que cresça em nós esta certeza, que se mantenha em nós esta certeza, esta verdade da fé que dê frutos, todos os frutos desta verdade da fé que tanto necessitamos permanecer cada vez mais nas nossas vidas e que este caminho de consagração, de preparação para a consagração nos ajudará não só no dia da nossa consagração mas em cada dia da nossa vida através de Maria a receber o Senhor, a sabermos já não digo não comulgarmos indignamente, mas comungarmos esta união em que acabamos de meditar em São Luís Maria esta união a Jesus por meio de Maria numa união mais perfeita que possa dar muitos frutos espirituais em nós pois como também víamos nos outros à nossa volta. Assim, queremos invocar Nossa Senhora no fim deste nosso encontro mais uma vez com todos os seus títulos de honra com que é honramos que bonito que bonito é para nós poder honrar a nossa Mãe nossa Mãe do Céu que caminha connosco nesta Terra Senhor Senhor tem piedade de nós Cristo tem piedade de nós Senhor tem piedade de nós Jesus Cristo ouvimos Jesus Cristo atendei-nos Deus Deus Pai do Céu tem piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo tem piedade de nós Deus Espírito Santo tem piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem piedade de nós Santa Maria rugai por nós Santa Mãe de Deus rugai por nós Santa Virgem das Virgens rugai por nós Mãe da Divina Graça rugai por nós Mãe Puríssima rugai por nós Mãe Castíssima rugai por nós Mãe Imaculada rugai por nós Mãe Intacta rugai por nós Mãe Amável rugai por nós Mãe Admirável rugai por nós Mãe do Bom Conselho rugai por nós Mãe do Criador rugai por nós Mãe do Salvador rugai por nós Mãe da Igreja Rougai por nós Virgem Prudentíssima Rougai por nós Virgem Venerável Rougai por nós Virgem Louvável Rougai por nós Virgem Poderosa Rougai por nós Virgem Benigna Rougai por nós Virgem Fiel Rougai por nós Espelho de Justiça Rougai por nós Ser de Sabedoria Rougai por nós Causa da nossa alegria Rougai por nós Vaz Espiritual Rougai por nós Vaz Honorífico Rougai por nós Vaz Encino de Devoção Rougai por nós Rosa Mística Rougai por nós Torre da Vida Rougai por nós Torre de Marfim Rougai por nós Casa de Ouro Rougai por nós Arca da Aliança Rougai por nós Porta do Céu Rougai por nós Estrela da Manhã Rougai por nós Saúde dos Enfermos Rougai por nós Refúgio dos Pecadores Rougai por nós Consoladora dos Aflitos Rougai por nós Auxílio dos Cristãos Rougai por nós Rainha dos Anjos Rougai por nós Rainha dos Patriarcas Rougai por nós Rainha dos Profetas Rougai por nós Rainha dos Apóstolos Rougai por nós Rainha dos Mártires Rougai por nós Rainha dos Confessores Rougai por nós Rainha das Virgens Rougai por nós Rainha de todos os Santos Rougai por nós Rainha Concebida Sem Pecado Original Rougai por nós Rainha Assunto ao Céu Rougai por nós Rainha do Sacradíssimo Rosário Rougai por nós Rainha das Famílias Rougai por nós Rainha da Paz Rougai por nós 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 Santa Mãe de Deus Para que seamos dignos As promessas de Cristo Oremos Senhor nosso Deus Vamos suplicamos Concedais aos Vossos servos Alcançar a perpétua saúde da alma e do corpo e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre a Virgem Maria sejamos livres da presente tristeza e nos vemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor Amém que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado com a sua Mãe Maria Santíssima na grande alegria deste itinerário que estamos a chegar mesmo ao fim temos mesmo a chegar ao dia da nossa consagração que já não é uma questão de dias depois deste mês percorrido uma questão de horas para no dia consagrado a Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição assim nos entregarmos todos a ela nos entregamos a Jesus através dela cada um de nós que assim se foi preparando ou de novo nos entregarmos renovarmos essa entrega que um dia fizemos e também o queremos fazer enquanto Rádio Maria que quer ser sempre e só da Nossa Senhora que três a minha deixe for glória à gostola para a sua Deus foi a que três que três que três e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.